Música 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 Fala galerinha do Youtube Tudo bem com vocês Tava meio Sem tempo Pra fazer vídeo de moto Temos aqui com a XJ6 Um rolezão aqui Tarde aqui Faz tempo aí que eu não Não to postando muito vídeo Tô com outro canal Se quiser acessar Acessar lá Tira e pesca oficial Daí eu to com Apostando ou fazendo vídeos Pro outro canal E assim Fica sem tempo Pouco Pouco volé de moto Fiz uns videozinhos aí com o Lennon RS Mandar um salve aí pro Lennon RS Que ele Tivemos um especial de 200 inscritos aí Ficou todo legal Tivemos um grau ali pra ele Aproveitando aí vamos um salve aí pro Samuel Samuel Barbará aí Sempre comentando o vídeo aí Olhando ele Conversando com nós aí no Arts Legal, grande abraço Tem um amigo dele lá que acessou o nome também Massa, um salve ali Temos um amigo aí de Santa Maria Pessoal gente boa aí uma hora aí eu falei com o Lennon aí vamos colar lá Eu e o Lennon RS vamos colar lá em Cuidado com mais alguém aí vamos colar em Santa Maria Para conhecer essa organizada aí XJ6 Morcega, irmãzinha dessa Da minha, a Black Massa, cara, massa Tem mais pessoas aí pra mandar salve Mas eu esqueci, cara Anotar no papelzinho aí Faz um videozinho top Um grau 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 Tão aperfeiçoando cada vez mais Só que dentro da cidade é complicado, né Agora correm riscos aí Eu tomo o maior cuidado pra fazer isso Um grau Um grau Eu o leio Um grau Euauen Eu lembro É esse o Jámie Ar но É assim Ah, tem muita gente, se não é, manda um grauzinho top pra vocês Eu consegui, levantei em primeira, botei em segunda e botei em terceira Ah, foi show de bola Ah, gostei mesmo Outro dia saí dar uma treinada e não levei a GoPro no meio do rolé Foi monstro, hein, cara Ah, se não me engano é 140 em terceira, hein No grau Vai dar um Várias erradas Essa Ela é só mandando futebol, né XJ não deu, vem, você aí berrando Bateação, é meio grau Acontece O cara perde o jeito aí Complicado Nada, é só pegar o jeito que vai Ah, é a bolsa, né Aí foi no motor Esse agora foi só no motor Foi subindo, foi subindo Massa RD Onde tem que ir por exemplo E aí 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 Olha que bonito, segunda e terceira, viram ali? Levantei segunda e toma terceira. Só que não temos espaço pra isso, né, Grisada? Infelizmente não temos espaço. Aí não é bom arriscar. Ó, só a levantadinha dela aí pra não tapar. Esse horário aqui é meio perigoso, hein, Grisada? A lapa. Eu vou filmando, hein? Então, vamos lá. Vamos lá. A GoPro tem um defeito, ela filma muito aberto, então o que eu vejo vocês não podem ver, vem visto. Vamos ver as cenas tops aí das gatinhas, pelos bichinhos né, como dizem eles. Deixa eu ver isso aí pessoal, o mega folho soltou, vamos dar a volta daqui. Não tem nada, é bom, vamos voltar embora. Ah porra, óbvio é velho. Tá terminado socado aí mano. Óbvio também. Tá terminado. Tá terminado. Tá terminado. Lerão, salve Lerão. É nervosinha, calma nervosinha, calma. A adrenalina sobe, fica bem nervosa né. Então tá guris, vamos me despedindo desse vídeo. Prometo que eu vou começar a fazer vídeo aí falando né, que eu não falo muito mais. Atenção aí. Pau né, ó. Vou melhorar isso aqui. Alô pessoal, deixa de se inscrever no canal aí e dar aquele like. E é nóis aí. Falou? Fui, valeu. Fui, valeu. Tchau.